Oh, Angelina, balerina Prontinho Eu não posso esperar pra ver minha nova escola Tchau, mãe Tchau, Polly Eu também quero ir Polly, você é pequena demais pra ir à escola Mas se quiser, pode me visitar na Cameban Mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo Tchau, Angelina Feliz dança Música Música Angelina Polly, chegamos Oh Cameban Academy Pai, é tão, tão bonita Como é linda E é muito maior que minha antiga escola Oi Você é nova aluna? Bem-vinda a Camembert Sou a Vicky Esse é o Marco Você vai ficar na nossa classe Tenha um ótimo dia com seus novos amigos, Angelina A mamãe e a Polly estarão te esperando depois da aula Obrigada Tchau Tchau, pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau